Bom pessoal, vou mostrar pra vocês aqui TP do apontamento pode ser uma C2 Banda C né E também dois canais que é bom pra você fazer ajuste fino Do C2 Lembrando que Essa aqui é uma antena telada de 1,70m Beleza? Banda C Ele é NBF, não é o super digital É o comum mesmo Essa aqui é a TP da RedeTV Que é 370015000 É uma TP que é até boa pra apontamento Você fazendo um bom ajuste nela Ou você vai conseguir pegar todos os outros canais Eu vou deixar no link da descrição É um vídeo com TPs de apontamento Que tem da Record, tem do SBT, Band Que são TPs boas de apontamento também Mas eu gosto de usar essa daqui Que é a da RedeTV Aqui tá dando 10.7 dB Beleza? 10.4, dá pra melhorar mais? Dá, só que se você melhorar um pouco mais Talvez o ajuste de outras Pode ser que não fique bom Então eu vou mostrar duas TPs Que eu uso pra fazer ajuste fino aqui Que é da TV Diário e Rede Família Além também da TV Ceará Que tem um sinal bem fraco Você também pode fazer ajuste por ela Essa daqui é da Rede Família Repara que o DB deu abaixo Deu 8.4 Que é uma TP mais fraca né Mas eu gosto de fazer ajuste fino nela Porque sempre que eu faço nela Acaba pegando todos os outros também né TP 40, 56, 37, 50 horizontal Talvez onde você more Pode ser que seja diferente Mas aqui no Mato Grosso do Sul É uma TP boa pra fazer ajuste fino Essa daqui também é da TV Ceará E TV Diário né Essa aqui é da TV Diário né O pessoal reclama Que o quadrado sinal Olha só 7.7 dB Pega perfeitamente aqui Lembrando que aqui Eu tô durante o dia Tá no sol aqui né A noite o sinal melhora ainda mais TP 39, 51, 29, 15 Da Horizontal O LNBF que eu tô usando Não é super digital É aquele azulzinho da VisionTech Se for super digital A qualidade melhora um pouquinho mais Beleza Como eu falei antes Tem locais que o pessoal usa outras TPs Eu quero que vocês coloquem nos comentários aí Quais as TPs que vocês usam aí Pra fazer apontamento E pra fazer ajuste fino No C2 E o estado que vocês moram Que ajuda bastante aí Todos aí Beleza Então é isso aí pessoal É só mais um vídeo aí Só de ajuste fino E TP de apontamento Que o pessoal sempre tá pedindo Da TV Diário aí Se você chegou agora E ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ativa o sininho em todas Pra continuar recebendo nossos vídeos Temos nosso grupo lá no Facebook Na Udolissat Parabólic FTA Já tem mais de 400 membros lá Entra lá também Tem sempre informações pra vocês Forte abraço Até o próximo Tchau 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 Tchau